Sem amor com bolso, cheio de dança Com a mãe que vença Vou cantar sofrência igual marinha Não é dança Vou cantar sofrência igual marinha Sem amor com bolso, cheio de dança Vou cantar sofrência igual marinha Não é 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 dança Vou cantar sofrência igual marinha Vou cantar sofrência igual marinha É que cê vai viver mais que Não preste ao papel Um pedacinho de Deus que eu roubei do céu Eu fiz cartas e quadros, eu gastei o pincel É que cê me deu motivo de usar Sem amor com bolso, cheio de dança Com a mãe que vença Vou cantar sofrência igual marinha Não é dança Vou cantar sofrência igual marinha Não é dança Vou cantar sofrência igual marinha Não é dança É que cê vai viver mais que Não é dança Vou cantar sofrência igual marinha Vou cantar sofrência igual marinha